Iluminação LED para aquário, está perdido? Não sabe o que fazer? Quer saber como ter uma relação custo-benefício ótima para o seu aquário? Assiste o vídeo então, que eu garanto para você que depois que você assistir esse vídeo, você vai saber fazer para o seu aquário uma iluminação LED com a melhor relação custo-benefício que existe hoje no mercado. Roda a vinheta aí! Fala galera, parceiros, amigos e seguidores, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. Hoje eu quero fazer um vídeo a respeito de iluminação LED para o aquário de vocês. E hoje eu garanto para vocês que a regrinha que eu vou citar, a manha que eu vou passar para vocês, vai atender 9 entre 10 aquários de todo mundo, não importa seja ele qual for. Vai atender praticamente todos os aquários, praticamente todos não, mas 9 entre 10 aquários, essa regra funciona e atende muito bem e apresenta a vocês aí a melhor relação custo-benefício que existe hoje em dia no mercado. Certo? Bom, quem sou eu para estar falando de iluminação LED para vocês? Eu sou engenheiro elétrico, eu sou graduado no assunto, eu tenho uma faculdade, uma pausa a respeito? Não! Sou sempre um simples moleque doido que trabalha no fundo de quintal, que tem os seus aquários, que valoriza muito o seu dinheiro e busca fazer o melhor possível com um baixo investimento. dentro dos seus aquários. Para mim, estar falando um pouquinho mais a respeito de iluminação LED, eu tenho que contar para vocês a minha história junto com o LED. Eu comecei lá, principalmente em 2008 e 2009, no meu primeiro aquário, quando eu entrei no aquarismo, e lá em 2008 e 2009 eu já tinha iluminação LED no meu aquário. Foi uma coisa muito assombrosa para todo mundo naquela época, causou muito espanto. Nossa, iluminação LED, como você fez? Aonde você fez? Quem fez para você? Qual foi o curso que você fez? Bom, não teve curso, infelizmente não tenho essa capacitação. O que eu fiz foi simplesmente colocar em prática o meu básico de conhecimento, está fazendo a minha iluminação LED. Para o meu aquário, lá em 2008. De lá para cá, muito evoluiu, muito mudou. E a iluminação LED é praticamente 99% de toda iluminação do mundo hoje é feita por LED. A vantagem é o baixo consumo, a relação com os benefícios que ele oferece é ótimo. E obviamente, muito mudou, muito evoluiu dentro disso. E eu venho sempre me aprofundando, buscando, tentando descobrir coisas novas, aprendendo coisas novas com o tempo. E dentro dessa caixinha aqui eu tenho algumas coisinhas que, durante esses 14 anos de aquarismo, eu tenho, digamos assim, meio que acumulado. Bom, aqui tem praticamente quase que de tudo. Ó, controladora. Eu fui o primeiro canal de aquarismo a estar demonstrando o uso dessa controladora, que faz o efeito amanhecer e anoitecer. Tenho diversos timers, fontes, lâmpadas desmontadas, onde eu fui tentar e ver se eu conseguiria um melhor aproveitamento dos LEDs. Dimmers manuais, controladores, spots onde eu fiz a substituição dos LEDs. Enfim, tem muita coisa aqui, ó. Aqui também tem outra caixinha, ó. Placa para fixação de LED, dimmer. LED que liga direto no 110, 220. As bolachinhas onde você conecta os LEDs. Mini fontes. Enfim, eu tenho uma infinidade de coisas aqui, que eu posso estar, que ao longo dos anos eu fui, digamos assim, acumulando. E volta e meia eu dou uma mexida aqui para estar aprendendo um pouco mais. Já tem alguns outros vídeos a respeito de luminárias de LED, onde eu demonstro mais ou menos alguma coisa assim. Usando um bom dissipador, usando os power LEDs de 10 watts. E enfim, não tenho uma especificação, não tenho uma graduação no assunto. Mas eu posso dizer para vocês que eu entendo um pouquinho. E o pouquinho que eu entendo eu quero compartilhar com vocês a respeito. Essa aqui é uma lâmpada bem interessante também, de 54 watts, com LEDs azuis. Você atende muito bem a aquário marinho. Não é caro. Mas enfim, eu tenho algumas coisinhas aqui. E o pouco que eu sei eu aprendi na prática, enfiando a cara e fazendo como sempre. Para falar de iluminação a gente tem que falar dos conceitos. Qual é o conceito de uma iluminação em aquário? O primeiro e o mais básico de todos é, obviamente, iluminá-lo. E causar num aquário mais ou menos o efeito dia e noite. Para quê? Para nós regularmos o relógio biológico dos nossos animais. Assim como nós temos a nossa hora de levantar, acordar, dormir, trabalhar, comer. Os animais também têm mais ou menos esse horário. Então eles sabem que quando a luz do aquário apaga, é um momento de mais descanso. Quando a luz do aquário acende, é mais ou menos a hora de estar mais agitado. É a hora que vem a alimentação. E isso é muito interessante você manter nos seus animais. Para que eles tenham o horário certo de comer. Se desenvolvam e tenham uma qualidade de vida melhor. Assim como nós, que temos nossos horários, os animais também devem ter esse horário. Independente da luz externa, independente do horário que está fazendo fora do seu aquário. Se é dia ou se é noite. É interessante sim que você mantenha esse fotoperíodo no seu aquário. Isso é muito variável, mas pode ser de 6 até 10 horas. Sempre nos mesmos horários. Ou seja, se você escolher ligar seu aquário meio dia e desligar ele 10 horas da noite. Mantenha sempre esse horário no seu aquário. Não seja o tipo de pessoa que às vezes liga seu aquário 6 horas da manhã e desliga meio dia. E no outro dia você liga meio dia e desliga 6 horas da tarde. Isso desregula o relógio biológico do animal. E isso faz com que o animal diminuja a validade de vida, perca a saúde. Inclusive pode até trazer algum tipo de doença para o animal devido ao estresse que isso causa. Então sempre manter o mesmo fotoperíodo. Então basicamente é para você iluminar o seu aquário, para você enxergar o seu peixe lá dentro. E para você proporcionar esse fotoperíodo ao animal que está ali para regular o seu sistema imunológico, o seu sistema biológico, por assim dizer. Obviamente temos alguns outros casos, que é o que? No caso de aquários com plantas, a luz é essencial para o desenvolvimento de plantas. E no caso de aquário marinho de corais, também o desenvolvimento de corais. Esse já é um assunto um pouco mais complexo. E esse seria um aquário entre os 10, cujo qual a minha regrinha, cujo qual que eu vou falar aqui hoje, talvez não se aplique. Eu poderia vir aqui e vomitar em cima de vocês um monte de coisas a respeito de lumens, a respeito de amperagem de fonte, a respeito de temperatura Kelvin das cores, mescla de cores, LEDs full spectrum, LEDs UV. Eu poderia vir e falar um monte de coisa, complicar ainda mais as coisas para vocês. Mas quem me conhece, quem me segue há um bom tempo, sabe que eu não sou assim. E eu gosto de, ao contrário disso, eu gosto de simplificar as coisas e simplesmente demonstrar a coisa de uma maneira aplicável a vocês. Então vamos deixar toda essa parte de teoria, lumens, Kelvin, regrinhas, watts por litro, enfim. Vamos deixar tudo isso de lado e vamos para a coisa prática, por assim dizer. Quando a gente fala de iluminação para os nossos aquários, existe a necessidade e existe o, digamos, luxo, a comodidade. Qual é a necessidade? Fornecer luz para o seu aquário. Certo? Essa é a necessidade. O que seria a comodidade? A comodidade seria você, por exemplo, estar utilizando um timer para a sua luz ligar e desligar em horários pré-programados. É uma coisa que eu recomendo, não custa caro, um timer digital tem média de 100 reais e ele vai ligar e desligar no seu aquário sempre nos horários programados e assim você evita de, ah, às vezes quer dormir um pouco, até um pouco mais tarde ou enfim, viajou, alguma coisa assim e o seu aquário acaba ficando desligado. É uma coisa que eu recomendo, mas é um luxo, não é uma necessidade. Você pode ter um botãozinho que você liga e desliga a hora que você quiser, ou tira e coloca da tomada. Certo? Então esse aqui é um luxo, não é uma necessidade. Uma controladora, por exemplo, como essa daqui, que faz o efeito amanhecer e anoitecer é necessidade? Não. É uma comodidade? Sim. É uma comodidade por quê? Se você faz o efeito amanhecer e anoitecer na sua iluminação, você acaba não assustando tanto os seus animais a hora que a luz liga. Todo mundo que já fez isso sabe que a hora que a luz liga de uma vez, os peixes estão no seu estado de descanso e eles simplesmente se assustam muito. Isso acontece muito. Então é uma comodidade, mas não é uma necessidade. Certo? Para o seu aquário marinho de corais, os corais abrem e fecham conforme a luminosidade. Se você joga muita luz na cara deles, eles vão sentir uma necessidade de abrir muito rápido, mas eles não abrem rápido. Eles demoram para abrir. Então é interessante você ter esse efeito amanhecer e anoitecer para eles abrirem e fecharem. As plantas, esse efeito também é causado nas plantas. Todo mundo sabe que as nossas plantas, elas no escuro, elas acabam, digamos assim, se retraindo e na iluminação elas acabam se abrindo para receber mais a iluminação. É necessidade? Não. É comodidade. E ainda existem outras coisas, controle por Wi-Fi, aplicativo que você faz na sua luminária, enfim, tem todo esse tipo de coisa. É uma necessidade para o seu aquário? Não. É simplesmente uma comodidade. Uma coisa que você pode ou não fazer. Se eu recomendo, até certo ponto sim. Um timer eu acho interessante, dependendo do aquário que você tenha uma controladora é interessante, mas lembre-se, tudo que você coloca a mais no seu aquário, no seu sistema de iluminação, é uma coisa a mais para falhar. Se você tem uma iluminação que você coloca de água na tomada, são poucas coisas para falhar. Se você coloca um timer, é uma coisa que pode falhar, é o timer. Se você coloca uma controladora, pode desregular, pode queimar, pode queimar o canal, enfim. Lembrem-se disso, que muitas vezes uma coisa mais simples acaba funcionando por muito mais tempo. Se você fizer uma pesquisa básica de Google hoje, de mercado livre, se você colocar lá, luminária para aquário e clicar lá em maior preço, você vai ver que hoje nós temos no mercado luminárias que custam 8 mil, 9 mil reais. O que justifica um grande valor? Bom, o material que ali está empregado, dissipador é uma coisa cara, LED é uma coisa cara, solda de placas é uma coisa muito cara, mas obviamente dentro disso existe o luxo. Efeito amanhecendo a ITC, controle por Wi-Fi, controle por aplicativo, simulação de raio, tempestade, luz lunar. Carmo, eu sinceramente não vejo necessidade nenhuma desse tipo de coisa, a não ser agregar valor, agregar preço a um produto, preço final a um produto. Então existe essa coisa de necessidade e luxo. E quando a gente fala de aquarismo, enfim, não só de aquarismo, mas de muita coisa, as pessoas sempre querem. Eu quero uma coisa boa e barata. Gente, infelizmente isso não existe. Se é bom, não é barato. Se é barato, não é bom. É simples assim. Eu gostaria muito que fosse fácil, que eu tirasse para vocês, ó, comprem isso, que é bom e barato. Então, gente, já que isso não existe, o que a gente busca? Uma boa relação custo-benefício. Ou seja, eu vou gastar um certo valor, mas eu vou ter um bom benefício com ela. E é isso que eu quero passar aqui hoje para vocês, que é essa relação custo-benefício. Tá? Bom, eu já fiz muitas luminárias. Muitas pessoas até me falam, ah, mas faz luminária para vender. Ah, por que você não faz para vender? Bom, pelo que vocês estão vendo aqui, dá para ver que eu já testei, experimentei várias coisas. Hoje eu tenho uma iluminação muito bem feita, muito bem elaborada em um dos meus aquários. É um aquário de 300 e poucos litros, que tem 184 watts de iluminação, dividido em cinco cores, com controladora, com timer, com tudo isso. E eu acabo iluminando esse aquário com apenas 40 watts do LED mais básico que existe. Tá? Então, eu posso... O que eu aprendi, eu quero passar para vocês hoje em uma forma, né? E eu garanto para vocês que vai funcionar e vai atender com raras exceções. Ou seja, nove, e essa forma que eu vou passar para vocês é aplicável em nove entre dez aquários do mundo todo. Então, eu vou juntar toda essa bagunça aqui e eu vou colocar um aquário aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês.